Peraí, 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 não pula a intro não rapidinho, mano Só quero deixar um recado que no primeiro link aqui da descrição Vai tá tendo o link do meu som, tá ligado? Se vocês puderem lá, dá uma fortalecida Uma view, uma inscrição, um joinha Vai ser de uma grande ajuda, fortalece aí o rap das mina E é isso, falou! E é isso, falou! E é isso, falou! Se inscreva no canal, ativa o sininho hein rapaziada Tamo junto, é nóis Não esqueça de deixar o like hein rapaziada Não esqueça de deixar o like hein rapaziada Não esqueça de deixar o like hein rapaziada Não esqueça de deixar o like não E aí? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. não, 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 não Tchau, tchau.